Olá, olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Aqui é do Estudo a Mais e vamos começar uma videoaula de matemática básica. A gente vai falar um pouquinho sobre os números antecessores e números sucessores. Bom, vamos lá? Escreva o antecessor e o sucessor de cada um dos seguintes números naturais. Quando a gente fala em números naturais, a gente está falando dos números 0, 1, 2, 3 e assim por diante. São todos os números inteiros de 0 para frente. Então, a gente tem aqui letra A, 25, letra B, 61, letra C, 99 e a letra D, 899. Olha só, pessoal! Primeira coisa que a gente tem que saber é o que é um número antecessor, né? Antecessor é um número anterior, tá? É como se eu pegasse esse número 25 aqui antes de eu contar. Vamos supor que eu estou contando até chegar no número 25. Que número que eu falo antes do 25? É o número 24, não é? Então, o 24 é o antecessor do 25. Tem uma outra forma de fazer isso, professor? Porque eu não quero contar até o 899. Claro que tem. Uma outra forma seria você pegar o número 25 e subtrair o número 1. É bem tranquilo. Quanto é 5 menos 1? 5 menos 1 é 4. O 2 menos 0, né? Porque não tem ninguém aqui embaixo do 2, é igual a 2. Então, eu só jogo 2 lá embaixo. A resposta é 24. Então, para mim chegar no número antecessor, que é o número anterior, eu tenho que pegar o número que eu estou relacionando com o antecessor e subtrair o número 1. Então, qual é o antecessor de 25? É o 24. Agora, qual é o número sucessor do 25? O número sucessor é o número que vem depois. Ao invés de eu subtrair o número 1, eu vou somar o número 1. Eu posso fazer 25 mais 1. 5 mais 1 é 6. 2 mais ninguém é 2. Então, vai dar 26. O número antecessor ou anterior é o 24. E o número sucessor ou o número posterior, o número depois, é o 26. Bem tranquilo, né? A gente poderia também, numa contagem, logo depois que a gente fala o número 25, a gente fala o número 26. E assim, nós saberíamos que o 26 é o seu sucessor. Tranquilo, pessoal? Agora, eu vou apagar essas continhas que a gente fez aqui, porque a gente vai dar uma olhada nas próximas alternativas. Não alternativas, né? Mas nas próximas letras. A letra B, C e a D. Não é uma questão de alternativa. A gente não vai marcar a X aqui em lugar nenhum, né? A gente só vai resolver a questão. Olha só. Qual é o antecessor do 61? Qual é o número que vem antes do 61? É o número 60. Então, eu vou marcar aqui 60. Para conferir isso, você pode fazer 60 menos 1, que é igual a 60. E qual é o número que vem depois do 61? Ah, é o 62. Então, eu tenho 60 e 62. Que número vem antes do 99? O 98. Vamos fazer a continha rapidão? 99 menos 1. 9 menos 1 é 8. O outro 9 menos ninguém é 9. Olha só. Deu 98 mesmo, né? Então, vamos agora. 98 é o antecessor. E o sucessor? Que número que ele é? Que número vem depois do 99? É o 100, né? Uma forma da gente ver isso. 99 mais 1. Quanto que é 9 mais 1? É 10. Desce o número 0. Você não desce 10 assim, né? Você só pode descer um número. Você vai descer o 0 e subir com o número 1. Agora, esse 9 vai somar com esse número 1. Dá 10. Desce o 0 e sobe 1 para a próxima coluna. Mas não tem ninguém para somar com esse número 1. Então, ele só cai lá na frente e vira o número 100. Legal, né? Então, 98 é o antecessor. E o 100 é o sucessor do número 99. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa, só que para o número 899. Vamos começar pensando quem seria o antecessor do 899. É o número a menos, né? A gente vai tirar daqui, ó, do número 9, a gente vai tirar o número 1. Então, 9 menos 1 é quanto? É 8, não é? O resto, eu só vou repetir. Vai ficar 8, 9. Eu repeti essa parte. E desse 9, eu vou subtrair 1. Vai dar quanto? Vai dar 8. Então, 898 é o número que vem antes do 899. E depois do 899? Vamos ver essa continha? 8, 9, 9 mais 1. 9 mais 1 é 10. Sobe 1, desce 0. 9 mais 1 ali de novo, ó. Somando esse 9 com esse número 1. Dá 10. Desce 0 e sobe 1 lá para cima. Quanto que dá esse 8 mais o número 1? Vai dar 9. Então, desce 9 aqui, 900 é a resposta. Ou seja, o 900 é o nosso sucessor para o número 899. É bem tranquilo essa matéria, né? É uma matéria bem facinha, onde a gente só tem que fazer algumas continhas de mais e menos para a gente ver a ordem dos números que são anteriores e os números que são sucessores. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da resolução deste exercício. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like, um gostei nesse vídeo, tá? Coloca lá o seu joinha. Curta esse vídeo. Eu já falei 4 vezes, né? Dá o joinha. Curta. É tudo a mesma coisa, professor. Eu sei. Então, você curte o vídeo. Compartilha ele lá nas suas redes sociais. Para que seus amigos também possam conhecer esse canal. O canal Estuda Mais. Belezinha? Se inscreva aqui em nosso canal no YouTube, ative o sininho de notificações e fique por dentro de todas as novidades do canal. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.